Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nadja do Ponto Vale. Alô amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. 1.400 AM, se você estiver pelo rádio, mais www.radioriodejaneiro.am.br e também pelo Facebook, pelo WhatsApp e depois pelo YouTube. Não é mesmo Juliana que está aqui nos ajudando? E também está ali o Cláudio operando e Sheila ao telefone, porque você também pode participar conosco pelo 3386-1400 e pode nos ajudar a construir mais esta edição que trata hoje, ou revisitamos hoje, o eixo temático que nós instituímos aqui no Novos Rumos depois da tragédia do incêndio no Museu Nacional. Nós não vamos esquecer o Museu Nacional, mas vamos falar sobre toda a riqueza, todo o acervo e sobre o imenso esforço que fazem os nossos colegas, os profissionais dedicados que estão lá. Nós hoje, você que está nos seguindo aí pelas redes sociais ou aqui pela rádio, você já sabe que nós vamos falar da Luzia. Aquele fóssil humano encontrado aqui no Brasil, na região de Minas Gerais, é uma senhora de uns quase 11 mil anos. E esta senhora está agora, daqui a pouquinho, o Caio vai colocar a dona Luzia ali atrás de nós, para você acompanhar, mas o rosto dela já é um pouco familiar. Quem vai conversar conosco é um especialista no assunto, trabalha lá no resgate de Luzia e de outros tesouros do Museu Nacional, é o professor Murilo Bastos, que já está na nossa linha, não é isso? Alô, Murilo? Olá! Olá, professor Murilo Bastos, muito obrigada por aceitar nosso convite e participar aqui do Novos Rumos, em especial para nós continuarmos a valorizar o acervo, a história do Museu Nacional e o trabalho heróico de todos vocês. Ah, poxa, é um prazer participar. Muito obrigado a vocês também por ouvir a gente. Isso, obrigada. Amigo ouvinte e seguidores todos, olha, o Murilo Bastos é biólogo, ele trabalha na área de bioarqueologia, que estuda os remanescentes humanos em sítios arqueológicos e também da antropologia biológica. Mas ele vai nos dizer qual é a distinção, por exemplo, entre essas duas áreas, a bioarqueologia e a antropologia biológica. Vamos escontar isso para os nossos ouvintes e seguidores, ô Murilo? Claro, claro. Bom, na verdade, a área da antropologia biológica é uma grande área da antropologia geral, né, que envolve mais a questão biológica da nossa espécie, ou seja, nossos aspectos biológicos, a nossa interação com o ambiente, nossos aspectos físicos como seres humanos, né, diferente da antropologia social, que vai abordar mais a relação entre as populações, uma questão mais social, né, um outro nível de antropologia. Então, todas essas antropologias de campo geral, você tem essas separações. E aqui nós temos a antropologia biológica, né. A bioarqueologia já é o ramo mais específico da antropologia biológica, que vai olhar sobre os remanescentes esqueléticos humanos ou os remanescentes humanos de populações antigas. Então, na verdade, é quando você está estudando o homem do passado, a partir do físico, né, da parte física dos homens, né. Quando, ô Murilo, quando nós temos, por exemplo, na área forense, é a antropologia biológica que funciona? Isso, isso mesmo. A área da antropologia forense é uma sub-área da antropologia biológica, que vai abordar mais a questão da forense, né, tentando resolver casos, às vezes crimes, né, questões que vão estar relacionadas à questão da justiça. Sim. Agora, a antropologia biológica, agora vamos voltar para o povo mais antigo, né. Sim. Antropologia biológica tem recursos para determinar, por exemplo, sexo, idade, estatura, algumas outras marcas morfológicas daquela criatura, né, que existiu ali, está ali no esqueleto, etc. Sim. Sim. O que, na verdade, a antropologia biológica, nesse caso, olhando para os remanescentes esqueléticos, né, os ossos, né, que a gente pode falar, que ela faz, ela vai contar um pouco da história do indivíduo, de uma população, se tiver vários indivíduos, a partir dos ossos. Os ossos, na verdade, eles vão marcar muito sobre a vida do indivíduo. Eles vão contar o sexo, a gente pode, a partir de pequenas modificações que tem no nosso crânio, ou então, também na bacia, nós sabemos que a bacia da mulher é diferente da bacia do homem, né, e são vários marcadores que vão nos ajudar a saber se aquela pessoa era um homem, uma mulher. E assim como a nossa pele envelhece, o nosso osso também envelhece, e essas marcas ficam presentes, e o cientista da área, o antropólogo biológico, ele vai poder analisar isso, identificar mais ou menos, estimar a idade dessa pessoa, né. A antropologia biológica também usa o carbono? Isso, na verdade, o carbono 14, né, que é essa análise de datação, é quando a gente extrai um pouco do carbono que está no osso, que está relacionado ao período em que essa pessoa estava ingerindo esse carbono na dieta. E quando a pessoa morre, esse carbono vai transformando em outro elemento químico. É como se fosse um reloginho químico, né. Então, a antropologia biológica, ela vai contar, na verdade, essa transformação do carbono em outro elemento químico, e vai poder ter uma ideia da idade em que esse indivíduo estava vivo. Pelo que você diz, Murilo, então, pela análise dos ossos, nós podemos até identificar, por exemplo, a dieta daquela criatura de 11 mil anos atrás? Sim, nós podemos, sim. A parte química dos ossos, ela é muito importante, porque tudo que a gente come, ela vai parar no nosso corpo, vai parar no nosso cabelo, nos nossos tecidos moles, né, no músculo, e também nos nossos ossos. E quando os ossos, como são os ossos que geralmente se preservam com os milhares de anos, então, a gente pode analisar um pouco desses ossos, algumas frações dos ossos, que eles vão contar um pouco sobre a dieta, tipo, se comia mais plantas, se comia mais animais, se comia mais peixe, alguns tipos de plantas você pode separar, e assim você pode ter mais ou menos uma ideia do que populações antigas comiam, simplesmente olhando pela química delas. Muito bem. Agora vamos chegar aqui à questão do DNA. Vocês usam também o recurso do DNA nesses esqueletos que vocês encontram, ou fragmentos de ossos? Sim, sim. Na verdade, nós temos colaboradores geneticistas que trabalham especificamente com humanos antigos, né, então, não é todo antropólogo da biologia, da antropologia biológica que vai conseguir fazer isso, mas aqueles que trabalham com a parte de genética, eles vão conseguir extrair o DNA quando ele está presente, que muitas vezes em esqueletos muito antigos você não consegue ter o DNA, né, que é a parte orgânica. Mas hoje em dia você já tem técnicas bem avançadas que conseguem pegar pequenas porções do DNA, e a partir disso você vai poder fazer uma leitura da ancestralidade, das características genéticas, né, desse indivíduo. Sim. E se ele teve tais ou tais doenças e tudo, também vai poder identificar. Sim, sim, é possível. Só que, como eu falei, como o DNA antigo às vezes está muito fragmentado, você não consegue pegar todo o DNA, né, você pega algumas partes... A sequência toda fica perdida, né? Isso, isso, muita coisa fica perdida, mas mesmo assim existem marcadores que estão relacionados à ancestralidade, ou seja, eu posso relacionar o indivíduo a populações ao longo do mundo, aí assim eu posso falar, esse indivíduo provavelmente veio desse local, veio de outro local, então você pode estudar a movimentação humana nos continentes ao longo do passado, olhando o DNA. Sim, então agora vamos começar, amigo ouvinte e vocês, seguidores todos, queridos, podem fazer aqui as suas perguntas para o professor Murilo Bastos, porque nós agora vamos entrar exatamente no tema que vocês já conhecem por antecipação, que nós fizemos chamadas, né, Juliana? Então já podem começar a fazer as perguntas pelo telefone, pelo nosso e-mail e pelas redes todas. Murilo. Sim. A grande estrela dessa área no museu era e parece que continua sendo a Luzia. Sim, sim. Você pode nos falar da Luzia? Vamos fazer assim, vamos fazer um cadastro da Luzia? Claro. Vamos imaginar que a Luzia esteja preenchendo uma ficha cadastral. Então vamos lá, nome. Nome dela, já sabemos, é a Luzia, né? Luzia. Mas qual é a origem do nome? Quem deu o nome Luzia? Olha, quem batizou a Luzia foi o professor Walter Neves, professor da USP, aposentado, e ele deu esse nome para ela em homenagem a Luce, que é uma australopithecus, a farência encontrada na África, né? Na verdade, é uma homenagem a um outro achado de um hominídeo da África e Luzia, né? Um nome bem brasileiro. Então ficou interessante relacionar a Lúcia, uma homenagem, e a brasileira mais antiga na época, né? A Luzia, que hoje ainda é a brasileira mais antiga encontrada. Ainda é, né? Então, já que você disse que é a mais antiga, você foi bem generoso, cavaleiro, mas vamos dizer a idade da dona Luzia, né? Ah, sim. É o seguinte, a idade dela foi estimada indiretamente, ou seja, nunca conseguiram estimar a idade dela por cabono 14 dela, mas pegaram pela mesma camada arqueológica, onde ela foi encontrada. E seria por volta de 11.500 anos, podendo até passar mais que isso, mas a gente não tem como precisar a idade dela. Quer dizer, quantos anos atrás ela morreu, né? Mas ela era jovem. Ah, sim. A idade dela física, ela teria morrido jovem, na verdade. Quando a gente foi analisar o crânio dela, né? Viram que ela tinha por volta de 20, 24 anos. Ou seja, ela morreu há muito tempo atrás, mas era jovem. Sim. Agora, a causa mortes, vocês conseguiram identificar, não? Não, não. Na verdade, nenhum registro nos ossos dela indica o que seria a causa da morte. Nós não conseguimos analisar isso, o que se tem dela. Tá. E o peso, altura, isso também foi possível detectar? Não, a gente está na ficha, hein? Não foi bem possível. O peso não foi possível, não. Mas a estatura dela, nós temos alguns fragmentos dos ossos longos, até o crânio. Deu pra ver que, na verdade, ela era uma pessoa considerada, hoje em dia, baixinha, vamos dizer assim, uma moça baixa, para os padrões de hoje em dia, né? Tipo 1,60? Ah, bem menos que isso. Então, 1,50. Eu não sei exatamente precisar, porque eu nunca estudei os ossos, nós não conseguimos entender os ossos inteiros para poder precisar também. Mas são tão graças e tão pequenos que dá para ver que ela seria uma moça baixa. Bem baixinha, bem baixinha. Isso. E onde ela nasceu, para a arqueologia? Onde ela foi encontrada? Ela foi encontrada no município de Pedro Leopoldo, que fica bem perto de Belo Horizonte, perto do aeroporto, né? Confins, o aeroporto internacional lá, perto de Belo Horizonte. E ela foi encontrada na década de 70, na verdade, né? Sim. E quem foi que encontrou a Luzia? Olha, a Luzia foi encontrada a partir de uma missão franco-brasileira, que foi liderada pela francesa Annette Lamine Amperer. E era uma equipe de arqueólogos brasileiros e franceses que estavam estudando a região e encontraram o crânio da Luzia, né? Numa região, num sítio chamado Lapa Vermelha 4. Sim, foi lá que ela foi encontrada. Isso. Perto de Pedro Leopoldo. Isso, Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Isso. E ela viveu exatamente nessa área ou em outra região de Minas? Olha, a gente sabe que, assim, esse entorno daí era um entorno que, em épocas do ano, podia ser seco, mas também, em outros períodos do ano, poderia ter muito alimento, que ela poderia estar transitando por lá. A gente não sabe exatamente a região que ela nasceu, mas sabe que, sem dúvida, aquela região toda ela estaria transitando, né? Assim, então, eram grupos nômades. Isso. Quando a gente fala desses grupos antigos aqui no Brasil, principalmente nessa idade, de 11 mil anos, nós estamos falando de grupos que tinham a dieta, o modo de vida deles é o que a gente chama de caçadores-coletores, ou seja, eles vinham da caça e coleta de plantas, né? Também, frutos. Ou seja, eles não praticavam agricultura, né? Que, hoje em dia, nós estamos tão acostumados a pensar em plantar e colher. Esses populações nessa época, eles vinham da caça e coleta só, eles não plantavam. Então, vamos colocar ali, vamos pedir ao Caio para colocar ali o rosto da Dona Luzia. Pode ser, Caio? Enquanto o Caio coloca ali a Dona Luzia, que está aqui na tela atrás de nós, nós vamos continuar a falar sobre isso. Ô Murilo, quais foram os ossos que foram encontrados da Luzia? Foram muitos, foram poucos? Foram poucos, na verdade, mas assim, você encontrou o crânio muito bem preservado, na verdade, porque assim, ele está fragmentado, mas considerando que um crânio podia ser tão quebrado, né? Ele está até razoavelmente inteiro, pode olhar o crânio. Nós encontramos também alguns ossos dos membros superiores e inferiores. Aí, quem gosta, por exemplo, de anatomia vai lembrar do fêmur. Então, você tem o fêmur dela que foi encontrado, você tem a tíbia, que é o osso da canela encontrado, um osso do antebraço, que é o rádio dela, é o fêmur lá tendo encontrado, e também alguns ossos da pélvis, da bacia dela. Sim, você ainda há pouco disse que pela pélvis é que você pode avaliar, pela antropologia biológica, se era homem, se era mulher, se era mais alto, menos, né? Isso, no caso da Luzia foi mais pelo crânio, porque a bacia dela estava quebrada, são só pequenos fragmentos da bacia que nós tínhamos, né? Nós temos o crânio, estava bem mais inteiro, e a partir do crânio a gente tem pequenos marcadores no crânio que são observáveis e podem indicar qual seria o sexo, né? Ah, tá bem. Agora, essa missão francesa, que tinha também brasileiros na equipe, foi o professor André Proulx, é isso? Que você mesmo me disse isso. O professor André Proulx da UFMG também fazia parte dessa equipe. Dessa equipe, sim. E qual foi a contribuição deles? Porque os brasileiros já tinham descoberto, ou eles descobriram juntos, essa equipe toda. É uma equipe, na verdade, de todas essas escavações arqueológicas, é uma equipe que trabalha, assim, não é necessariamente uma pessoa, mas é uma equipe fazendo as escavações, as estratégias, e chegando ao encontro da Luzia. Quando eles encontraram ela, bom, eles sabiam que ela estava sozinha no local, então ela tinha alguma coisa especial. Mas, assim, ninguém tinha ideia, na época, da antiguidade dela, não tinha como ter todas essas referências. Isso foi feito a partir dos estudos em sequência, né? Que pôde fazer as datações indiretas da camada arqueológica, o estudo que veio em seguida sobre a morfologia craniana, que eu acho que é uma outra pergunta bacana também. Isso. Já pode ir respondendo. Ah, já pode ir respondendo? Já pode ir respondendo o crânio, claro. Claro. É porque, como eu falei, a Luzia foi encontrada na década de 70, mas, na década de 80, que ela foi trabalhada pelo professor Walter Neves, em que ele, fazendo estudos morfológicos dela, ele viu que ela parecia ser diferente, da parte da morfologia dela, dos índios que nós comumente encontramos no território americano, né? Então, essa característica diferente chamou muita atenção do professor Walter Neves. Quer dizer, apesar de a expectativa de ali serem encontrados restos humanos, esqueletos indígenas, de indígenas, o professor Walter Neves concluiu que não era de indígena, é isso? Não, ele seria um indígena, sim, só que era uma indígena diferente da característica morfológica dos índios que se encontravam normalmente nas Américas, né? Então, são indígenas alienígenas? Falar das ondas migratórias, como é que o território americano foi ocupado, né? Sim. E os índios atuais que nós conhecemos, eles têm uma ancestralidade que é, essas características que conhecemos do índio, né? Geralmente, olhos mais puxados, os ossos da bochecha um pouco mais largos, são características dos nossos índios, né? E a Luzia, ela parecia diferente. Então, isso chamou muita atenção dele na época, né? E quando foi feita a reconstrução facial, observou que ela tinha traços diferentes também, né? Isso. Agora, como é que se dá essa reconstrução facial? Claro que vocês vão preenchendo ali alguns espaços entre os ossos e tudo, mas como é que vocês sabem ou souberam que ela tinha uma bochechinha mais pronunciada e tudo? Como era o nariz dela? Muitas das características, muitas das características que encontramos na nossa face, elas estão muito relacionadas com a posição dos nossos ossos. Porque, assim, quem estuda os ossos vê que as proporções e as distâncias entre os ossos são diferentes. Então, esse preenchimento, quando eles fazem, é um preenchimento com conhecimento anatômico. Você sabe onde é que os músculos vão se fixar, onde é que vai começar o nariz. Então, são sequências de estudos que podem sugerir, vão apontando para como seria o rosto da pessoa. Isso é muito usado, por exemplo, hoje em dia, para fazer reconhecimento de pessoas desaparecidas, né? A famosa reconstrução facial, né? Na época que foi feita a primeira reconstrução facial da Luzia, isso era uma coisa mais feita manualmente. Então, há trabalho mais artístico, né? Hoje em dia, você já vai usar computadores e tomógrafos para poder fazer tudo isso virtualmente. Ah, sim. Isso é muito interessante. E você acabou de tangenciar um outro uso dessa área, que é de reconstruir ou reconstituir a expressão, o rosto de pessoas desaparecidas. Por exemplo, a pessoa desapareceu com 10 anos, e 15 anos depois, aí, é exatamente essa área que projeta como deve estar aquela pessoa. Isso é um ramo muito importante, inclusive. Se você está procurando alguém que envelheceu, você também tem que fazer não só a reconstrução do rosto, né? Mas também o envelhecimento. Como a ação do tempo. Isso. A ação do tempo. Mas a identificação dessa reconstrução facial, muitas vezes se encontra, assim, por exemplo, no caso forense, encontrou-se um crânio. De quem era? Eu não sei. Mas, às vezes, pela reconstrução facial, pode me ajudar a identificar essa pessoa. É porque agora foram também encontrados restos humanos de recente período da história brasileira lá em São Paulo, não é isso? Correto, isso. E estão sendo aplicadas as técnicas da antropologia biológica, é isso? Claro. Tem uma equipe muito grande, muito competente, na verdade, de pessoas de vários estados, não só de São Paulo, que estão atuando lá para fazer estimativa de sexo, idade, estatura, características que possam ajudar a identificar. E estão encontrando, na verdade, alguns já foram identificados, que foi uma coisa muito importante. Tem sido um trabalho muito importante na nossa história. E é mesmo muito importante. Agora, Murilo, vamos aqui fazer uma pequena fofoca com os nossos seguidores e com vocês, ouvintes, que, aliás, não estão, assim, fazendo muitas perguntas. Vocês estão, o quê? Com preconceito? Porque ela é uma senhora de 11.500 anos? Isso é preconceito, não é? Vamos conhecer essa senhora melhor, não é isso? Afinal, você acha que ela é bonitinha? Padrão de beleza, desse ponto de vista, como é que a gente considera? Você acha a Luzia bonita? Olha, é tão complicado pensar em padrão de beleza. Eu sei de propósito que eu perguntei, não é isso? Eu perguntei de propósito para colocar você em uma situação delicada. Eu sei que você é tão cavalheiro com a dona Luzia. Varia muito, né? É muito cultural o padrão de beleza, né? Você vai para alguns lugares do mundo, você vê que o padrão de beleza é completamente diferente, né? Eu acho que sim, poxa, ela é... Imagina só, imagina você morar no Brasil há 11.500 anos atrás. Imagina como é que era o território, que bichos tinham aqui, que plantas tinham que não existem mais, animais e plantas que não existiam. Imagina o que a Luzia não viu. Imagina a experiência de vida dela. Isso não faz parte da beleza dela? Faz, pois é. Ah, eu acho que ele é muito bonito. É, pois é. A história é linda, né? E ela acabou sendo também bonita. Saiu-se muito bem, hein, Murilo? Você achou também, hein, o amigo ouvinte e seguidor, achou que ele saiu muito bem? Ele é cavaleiro, já foi cavaleiro desde o início, continua sendo com a dona Luzia. Não fosse ele a companhia muito frequente da Luzia, não é? Porque eu acho que nós não falamos sobre o núcleo de resgate do museu que foi criado pela professora Cláudia Carvalho, que não está aqui conosco porque está fazendo uma palestra sobre o museu. Porque esta é a semana do museu, não é isso, Murilo? Isso, isso. A professora Cláudia está bastante ocupada no momento, né? Mas eu trabalho com ela. Eu sei, por isso que você está aqui, está fazendo um belo programa. Nós agradecemos muito. Mas é porque a professora Cláudia Carvalho criou um núcleo de resgate, não é isso? Depois da experiência trágica do incêndio. E você faz parte desse núcleo de resgate. Como é que ele se constitui, quer dizer, ele foi instituído exatamente pela necessidade de se resgatarem as peças preciosas do acervo do museu que tenham resistido ao incêndio? Isso, na verdade, a ideia do núcleo de resgate vai um pouco além só das peças preciosas do museu. Mas a ideia é resgatar toda a coleção que for possível. Não só a coleção, mas tudo, todos os documentos importantes do museu, os equipamentos mesmo que destruídos para que os pesquisadores possam ver o estado que foi recuperado. Então, na verdade, é o resgate total do museu. Pois é. E eu vou deixar uma pergunta que você não vai responder agora, só depois do nosso breve intervalo, viu, ouvintes e seguidores, ouviram, nós vamos voltar daqui a pouquinho, vale a pena esperar para nós conversarmos, porque existe uma outra situação sobre a face, o rosto da dona Luzia. Há uma série de questões aí que o professor Murilo vai nos explicar, mas eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para o professor Murilo responder na volta. São só as preciosidades do museu, do acervo, ou, por exemplo, um copo seu que estivesse sobre a sua mesa de trabalho. Está sendo também objeto do núcleo de resgate? Fica para daqui a pouquinho, nós voltamos com novos rumos, falando hoje sobre Luzia, com o professor Murilo Bastos, do Museu Nacional, aqui no Rio de Janeiro. Continue participando, está no ar. Novos rumos. A emissora que promove educação integral do homem. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto AM ponto BR. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. O trecho dessa música foi inspirado no depoimento de uma mulher que tem síndrome do pânico porque era perseguida pelo marido. Uma relação assim não é amor, é violência. Você tem voz. denuncie, ligue 180, Ministério dos Direitos Humanos, Governo Federal. Já está chegando mais um encontro do grupo de amigos de Gerson Monteiro. Além de muita música e apresentação da peça O Céu e o Inferno, você vai poder participar do seminário A Valorização da Vida e o Perdão. E tem mais. Nádia do Couto Vale lança um novo livro recheado de textos de Gerson Monteiro. O evento acontece no dia 9 de dezembro a partir das 2 da tarde no GER. O Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier número 609 em frente ao ERG. Mais informações pelo telefone 2241-6557. 2241-6557. Você conhece a Casa Maria de Magdala? Sabe qual é sua missão? A instituição oferece apoio e acolhimento para portadores de HIV, adultos com doenças em estado crônico ou terminal e crianças também com vulnerabilidade social. Mas para se manter, a Casa Maria de Magdala precisa de você. Seja voluntário, participe, ajude, e faça a sua parte. Mais informações pelo e-mail info arroba casamariedemagdala.org ou pelo telefone 2616-2233. Notícias sobre as mucidades espíritas, entrevistas bem legais sobre temas da atualidade e muito mais. É o que você tem no programa Espaço Jovem. Na apresentação de Leonardo Pimenta e André Raí, estamos com você todo domingo, às 16 horas. Anotou? Espaço Jovem. Aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. 16 horas e 31 minutos. Voltamos a apresentar Amigo ouvinte, você vai ver que valeu a pena esperar depois do nosso breve intervalo para nós continuarmos a conversar aqui com o professor Murilo Bastos do Museu Nacional. Ele é biólogo, especialista em antropologia biológica e em bioarqueologia. Ele é da equipe de resgate dos remanescentes do tesouro do Museu Nacional. Antes de nós irmos para o intervalo, eu perguntei se eles estão resgatando, claro, as preciosidades do museu, mas também se um copinho aqui, uma canetinha de uso pessoal de algum funcionário, de algum professor, isso também está sendo resgatado. Isso também é um motivo de alegria você chegar ali e descobrir que a sua caneca, o seu copo resistiu e você vai levá-lo novamente para casa? Pois é, uma ótima pergunta essa. Porque é o tipo de coisa que ninguém pensa ao lidar com o incêndio. Mais um incêndio no Museu Nacional, a gente vai pensar sempre, claro, no nosso acervo, nas múmias, nos dinossauros, mas e aqueles objetos pessoais, como as canecas, uma caneca de um time de futebol, por exemplo. E, por incrível que pareça, muitos itens pessoais estão sendo encontrados. E, claro, que nós estamos resgatando eles. Também estão sendo resgatados. E uma coisa muito bacana é quando um professor, alguém responsável, um pesquisador, um funcionário, encontra a sua caneca resgatada do incêndio, por exemplo, ou um item, você vê assim, é quase como se fosse um retorno, você poder ter acesso a uma coisa que você pensou que nunca mais fosse ver. Como se fosse uma ilha, um lugar que você pode estar mais seguro, que você encontrou. Uma experiência bem legal. Você encontrou algum objeto seu pessoal? Não, na verdade, nenhum objeto. A minha área, por exemplo, nós não conseguimos fazer nenhuma intervenção lá para ver. Mas, em outras áreas, de muitos colegas, a gente está conseguindo acessar. E os itens pessoais estão sendo recuperados, estão sendo muito bacanas de poder resgatar também. Que tipo de itens pessoais? Isso. Que tipos? Os itens? É. Nós resgatamos, por exemplo, desde ferramentas de trabalho do dia a dia, caixinhas onde desencordava pendrive, e há lâminas, por exemplo, que foram estudadas por alguns pesquisadores em uma época, muito tempo atrás, eles tiveram a oportunidade de reencontrar, mesmo que elas não estivessem bem preservadas, estivessem queimadas, mas esse reencontro é uma coisa bem bacana. E as canecas, né? Porque a caneca, muitas vezes, de cerâmica, aguenta uma temperatura boa. Então, é bem bacana. Tá, sim. Agora, uma outra questão, o Murilo, que aqui nos faz lembrar esse assunto todo, vou pedir ao Caio para colocar aqui o rosto da Dona Luzia. O Maria Jacira, você que falou conosco pelo Facebook, ela disse o seguinte, ela disse que estava ouvindo, mas aí ela entrou no Facebook, sabe para quê? Para ver o rosto da Luzia. Caio, coloque novamente a Luzia aqui, porque nós vamos agora começar a analisar, examinar uma informação que circula aí pelos meios respeitáveis da imprensa toda. Murilo, está circulando aí uma ideia de que a Luzia não tem mais esse rosto. Estão ali agora o Pablo e o Caio tentando recolocar ali a Luzia, porque nós queremos que vocês todos vejam e nos acompanhem aqui com o relato, as explicações do professor Murilo. Porque a imprensa está noticiando, e isso evidentemente é do seu conhecimento e de toda a equipe, o Murilo, que a Luzia tem outro rosto. Isso, isso é verdade. Pois é, não é isso? É porque não estão colocando aqui, eu queria que agora a Luzia aparecesse aqui atrás de nós, é porque vai ser muito interessante nós daqui a pouquinho fazermos uma projeção dessas duas imagens, só que a dona Luzia ficou cansada de 11.500 anos e ela se recolheu, não é isso? Se recolheu na internet, mas nós vamos conversando aqui, Murilo, lamentavelmente, a dona Luzia se afastou aqui um pouco, eu espero que o Caio acorde a dona Luzia para ela aparecer aqui. Mas vamos lá, a imprensa está noticiando que agora pesquisas recentes estão atribuindo um novo rosto à Luzia. Isso, correto. você me disse que isto não procede. Não, o rosto, na verdade, é o seguinte, o rosto que botaram, o novo rosto, não é o da Luzia, mas a proposta de dar um novo rosto à Luzia é real e isso procede. Então, são duas coisas. São duas questões que confundiram. Então, vamos separar. Então, vamos separar. O Caio apareceu aqui, vamos ver se ele vai agora nos reapresentar à Luzia. Ainda não apareceu. bom, esse aí apareceu e sumiu. Esse aí. Está ótimo. Agora, Murilo, nós estamos vendo aqui o rosto da Luzia. Uma questão, a ciência está buscando uma nova configuração para o rosto da Luzia. É isso? Correto, isso mesmo. E por quê? Olha, essa é uma das questões mais interessantes sobre a ciência, porque a ciência é um caminho. Sim. E quando o Walter Neves e todos os estudos feitos anteriores, da Luzia foram feitos, eles eram baseados nas medições cranianas, na morfologia do crânio, dos ossos. E hoje em dia, nós temos técnicas moleculares, o DNA, que podem dar outras informações que na época não tinha. Então, vamos dizer, uma parte do rosto da reconstrução facial, ela vai estar muito mais relacionada também com traços que a gente não consegue enxergar olhando a morfologia dos ossos. E o DNA, ele pode ajudar muito nisso. Então, é a parte... Só para falar, então, quando foram estudar, na verdade, o DNA não da Luzia, que ainda não conseguiram tirar a DNA da Luzia, mas quando conseguiram tirar a DNA de outros indivíduos que seriam da população que estaria vivendo na mesma região há muito tempo atrás, próximo ao período da Luzia, eles viram que, na verdade, o DNA deles indica uma ancestralidade muito mais similar aos índios que a gente encontra nas Américas hoje em dia do que dessa característica da Luzia tão diferente, né? Quer dizer que a Luzia é realmente muito especial, né? Sim, sim, é muito especial, mas a gente não sabe exatamente a Luzia como é que seria, mas analisando outros indivíduos da população da Luzia, ficou bem claro, assim, que, na verdade, uma boa parte do DNA deles é muito similar ao DNA dos outros índios, né, que nós encontramos. Então, o rosto da Luzia, ela vai ter que mudar algumas características, sim. Daqui a pouco. Sim. Isso daqui a pouco a ciência que vai continuar a fazer esses estudos vai aprofundar os estudos com DNA, é isso? Hoje, a ferramenta... Já estão sendo feitos, né? Sim. Então, aí, o rosto da Luzia vai mudar, mas vai continuar sendo um rosto feminino. Isso, não, ninguém tem dúvida que vai ser um rosto feminino. O que foi feito em paralelo, o que mostra-se hoje em dia alguns jornais colocando um rosto novo, uma nova proposta... Isso. Agora, Caio vai apresentar para o povo de Luzia, e não exatamente para Luzia. Cadê o novo rosto? Que agora, nós estamos aqui deixando bem claro para os nossos ouvintes, porque a imprensa está fazendo uma certa confusão com isso, dizendo que há um novo rosto da Luzia, e mostrando esse rosto que nós vamos agora colocar ali na nossa tela, não é isso? Isso. Vamos colocar. esse outro ao qual está sendo atribuído o rosto novo de Luzia, na verdade, não é nem feminino, é um homem, não é isso? Que vocês já têm aí, e como vocês mesmos costumam dizer, aprendi com vocês, povo de Luzia. Não é isso? Então, são as características, os marcos, as marcas do povo de Luzia que você vai colocar agora no novo rosto da Luzia e que estão ao mesmo tempo presentes nesse novo rosto, é isso? Correto, exatamente isso. Sim. Então, para fechar aqui a questão do ponto de vista conceitual, a Luzia continua sendo uma mulher, continua tendo esse rosto que está aqui na nossa tela, esse rosto provavelmente com o aprofundamento das pesquisas, sobretudo com DNA, esse rosto provavelmente vai sofrer alterações, mas continuará assemelhado a esse. Sim, porque o crânio dela, a gente sabe o formato do crânio dele, então muitos traços continuarão os mesmos, só que outros vão mudar por conta desse DNA que mostrou uma ancestralidade diferente. Sim, agora, outra história é o achado de um outro esqueleto, esse masculino, da mesma área, da mesma região, está me acompanhando, está certo isso, Murilo? Sim, de outra religião. Há vários esqueletos, na verdade, dessa região, já foram achados vários. Vários, esses vários esqueletos estão mais próximos dessa nova figura ou da luzia? Não, né? Todos estariam mais aproximados dessa nova figura, porque a gente está vendo, na verdade, que o DNA, que está mudando, fazendo essa transformação, porque o DNA, ele mostrou que os traços seriam um pouco diferentes do que a gente imaginava, simplesmente medindo o crânio, fazendo outros estudos anteriores. Isso. É como se fosse uma nova tecnologia, chegou e está somando informações que vai enriquecer os registros, né? Isso. Então, agora nós estamos mostrando, agora, um senhor, provavelmente também com 11.500 anos. Eu não sei bem a idade dele, mas ele também já é um senhor de mais de 10 mil anos. Mais de 10 mil anos. Muito bem. Nós o temos agora aqui na nossa tela. Maria Jacira, você que entrou no Facebook, saiu do rádio só para ver o rosto da Dona Luzia, agora você já está vendo aí. Ele tem nome, o Murilo? Eu não sei o nome dele, não. Eu tenho que perguntar para um colega meu que conhece que está estudando ele. Ah, bom, porque é outra equipe que estuda. Sim, sim. É de um colega nosso. Trabalho lá da USP. Ah, está na USP. Então, você fica devendo isso aí para nós, porque não é justo que nós chamemos a Dona Luzia de Luzia e não a ele. Fiquemos assim só com um homem, não é isso? Mas esse homem, então, você tem, embora não seja o seu objeto de estudo propriamente, mas vocês têm idade, mais ou menos essa? Vocês têm estatura? Também não. Estatura, não. Não, né? Também não. Ainda está em pesquisa. Isso é uma outra linha de pesquisa que está sendo trabalhada. Esses trabalhos, hoje em dia, está tendo muito trabalho feito nessa região, que envolve o que chama região de Lagoa Santa, que envolve municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo. E tem escavações acontecendo quase todo ano. E essas escavações revelam novos esqueletos antigos também. O que a gente está podendo, na verdade, fazer com os trabalhos é melhorar a condição de informação sobre essas populações antigas do Brasil. Então, são coisas que estão acontecendo agora, no momento, e que vão continuar saindo artigos e trabalhos e divulgações sobre tudo isso. Sim. O fato de ter havido esse incêndio não esmoreceu o esforço da ciência e dos próprios investigadores na continuidade das pesquisas, não é? De forma alguma. Na verdade, o que o incêndio fez foi destruir um pedaço dessa história, mas, mesmo assim, nós estamos otimistas de que vamos, pelo menos, recuperar a parte disso, assim como já foi encontrada a Luzia. Isso. A propósito de ter sido encontrada a Luzia, onde estava a Luzia guardada? Porque caiu uma coisa enorme, não é? Caíram pesos imensos em cima das peças do acervo. Onde a Luzia estava? Se ela estava acomodada em uma caixa especial, que caixa era essa? De que material era essa caixa? Porque a professora Beth esteve aqui conosco e falou da caixa do meteorito, do Angra dos Reis. a matéria de que era feita a caixa, imaginando que a Luzia estivesse dentro de uma caixa, como é que foi? A Luzia, mesmo assim, na exposição, quando você fosse na exposição, que ficava no segundo andar, a sala onde estava a Luzia, você tinha os ossos das pernas, do braço, da bacia, da Luzia mesmo. O crânio que estava lá era de um outro indivíduo da mesma região tão bem antigo, não tão antigo quanto ela, mas bem antigo. E o crânio da Luzia estava onde? O crânio da Luzia, ele estava, na verdade, no laboratório de antropologia biológica porque ele era muito frágil, era quase como fazer uma comparação, uma casquinha de ovo. E o Museu Nacional estava muito preocupado de colocar ele para a exposição porque o próprio pisar no andar, essa trepidação que a gente lá poderia quebrar o crânio da Luzia, então a Luzia ficava guardada no laboratório mesmo. E ela estava guardada dentro de um armário de ferro, dentro do laboratório, separada dos outros crânios, outros ossos que nós estudamos, dentro de uma caixa, que era uma caixa que protegia contra impactos físicos, essas caixas que a gente usa para proteger qualquer coisa, evitar, imagina, qualquer acidente que pudesse acontecer. E aí? E aí caiu alguma coisa em cima da caixa onde estava a Luzia? Na verdade, olha só, na verdade, o armário onde estava a Luzia, o armário de ferro, não sei se é por sorte, por acaso, não estava muito destruído, ele estava só um pouco retorcido, mas a temperatura que chegou dentro do armário foi muito grande. Então, a caixa que estava protegendo a Luzia, ela não era de ferro, era de outro material, e ela quebrou. Ah, e a casquinha de ovo? A Luzia estava exposta dentro do armário, e eram fragmentos, alguns fragmentos que foram, na verdade, toda ela foi encontrada, mas toda quebrada em fragmentos. E agora, vocês que fazem parte do núcleo de resgate e continuam agora uma tentativa, que será bem sucedida pela competência de todos, de reconstituição dessa peça do corpo da Luzia, não é isso? O que a gente está pensando agora, no momento, a gente estabilizou ela, ou seja, a gente tirou qualquer coisa que poderia danificar mais ela, fuligem, essas coisas, e ela está acondicionada, aguardando a gente ter um novo espaço para trabalhar, e aí, de fato, a gente vai decidir junto com a curadora, a professora Cláudia mesmo, Carvalho, qual vai ser a decisão. Se a melhor decisão for, de fato, reconstruir o crânio dela, a gente vai reconstruir, mas nós só vamos fazer isso depois de avaliar se reconstruir não vai prejudicar mais ela, porque uma reconstrução envolve o uso de colas, de um monte de outras coisas que também podem planificar o osso, modificar o osso. E considerando que os fragmentos são agora minúsculos, não é isso? Alguns são minúsculos, outros são bem grandes, mas variam bastante o tamanho dos fragmentos. E como é que vocês fazem essa reconstituição? Você mencionou cola isso? Vocês põem cola? Não é qualquer cola, na verdade, quando eu falo, não tem uma cola. Eu estou achando que é nenhuma cola. É consolidantes, são específicos, que são específicos para osso que mantêm a dureza, eles não deterioram com o tempo. Então, eu falei cola só de uma maneira mais simples, mas são consolidantes de material que já é usado em arqueologia. Pessoas que trabalham com conservação, por exemplo, usam para outros materiais também. Então, é um material muito específico. Só que assim, a gente ainda tem que avaliar se a melhor coisa a fazer com ela, de fato, é reconstruir ela. Isso é uma coisa que vai ter que ser feita no laboratório, com calma. e eu acho que isso vai sair, imagino, daqui a algum tempinho. Caio, agora podia colocar a dona Luzia e esse senhor aí, não é isso? Que agora ficam juntos, são dois seres diferentes. De Lagoa Santa, da região de Lagoa Santa. Da região de Lagoa Santa. Agora, quando você diz que vocês vão aí trabalhar a questão dos ossos, você me disse, o Murilo, que a temperatura altíssima altera os ossos, faz os ossos quebrarem, é isso? Ah, Caio, apareceram os dois, deixa-os aí. Isso, muito bem. Apareceram os ossos. Estão os dois, sim. Sim, a temperatura, quando a temperatura vai aumentando, até a temperatura 100, 100 e poucos graus, o osso altera-se muito pouco, mas quando a temperatura vai aumentando, que foi o caso do museu, que chegou a temperaturas muito altas mesmo, o osso, ele começa a se fragmentar, ele começa a perder massa, ele começa a mudar a coloração, primeiro ele vai escurecendo, depois ele vai ficando clareando, é muito interessante, porque quando ele perde a matéria orgânica, ele fica bem clarinho, parece luz. Então, dependendo da temperatura que chega, varia bastante, e no caso da Luzia, atingiu uma temperatura que quebrou, mas preservou, ela não foi totalmente destruída, para a nossa sorte. É, e qual é a cor dos ossos da Luzia depois do incêndio? Olha, eu vou falar como é que ela era antes, ela era antes um tom meio amarelado, avermelhado, agora ficou um pouco mais bege, vamos dizer assim, ou seja, teve uma alteração, sim, o fogo alterou os ossos da Luzia. Cromaticamente, a dona Luzia agora está bege, é isso? Mais bege, isso. Tá bom. Agora, quando você diz assim, nós vamos cuidar desse patrimônio, vamos fazer, o que que vocês fazem? Vocês guardam, guardam onde, vocês manipulam, que tipo de instrumentos vocês usam? Como é que vocês fazem isso? Ah, essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Vocês numeram, por exemplo, os pedacinhos aí dos ossos da Luzia, vocês numeram isso? Como é que vocês guardam isso? Tudo que chega do acervo do museu, ele, na verdade, ele é registrado, o local que ele foi achado, a gente fotografa onde foi achado, e cada itemzinho ele recebe como se fosse um selo, não um selo, é um papelzinho com indicador. Então, a cada peça, ela vai receber um número que você tem um registro desse número. E depois, eles são acondicionados de acordo com o tipo de material. Então, por exemplo, a Luzia, como era osso, a gente tem uma forma de acondicionar ela. Botamos ela em uma etafon, que é um, como se fosse um, não é bem um plástico, é um plástico mais fofinho, que é fazendo uma cama, como se fosse um, para proteger ela. Nós cobrimos isso dentro de um saquinho de piloque, que é inerte, não vai adicionar nenhum problema a ela, e colocamos elas em caixas também, de polionda, que são umas caixas de plástico, leves e ao mesmo tempo resistentes. E essas vão ser colocadas ao longo de, ser colocadas dentro de estruturas que foram colocadas, dentro da região do entorno do palácio, fora do palácio, do Museu Nacional, mas dentro daquela região. Está certo. Deixa eu perguntar aqui, deixa eu responder aqui a Cristiane, do Facebook, peço licença a você, o Murilo, que ela perguntou, nós somos aqui espíritas, será que a Luzia já reencarnou entre nós? Certamente, não sabemos se é entre nós, mas certamente, ao longo de 11.500 anos, ela já teve muitas encarnações, o Cristiane, como nós também. Agora, qual foi a pessoa que nos falou sobre o quadro do Marechal Rondon? O quadro do Marechal Rondon foi preservado, não é, Murilo? Isso, na verdade, ele foi preservado, a tela ficou alterada, mas nós temos especialistas no Museu Nacional, na área de conservação, que vão trabalhar o máximo, que eu sei, para poder recuperar essa tela e, quem sabe, termos ela mais próxima do que era antes. Quer dizer, é um restauro que vai ser feito isso. Um restauro, porque a origem, ela gruda em cima, aí você tem que retirar isso, não é uma coisa muito fácil. Foi o Luiz, pelo WhatsApp, que perguntou sobre o retrato, a pintura do Marechal Rondon. Então, está aí a explicação, Luiz, um abraço para você. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo nosso site, pelo telefone, e nós estamos praticamente encerrando o nosso programa. Você gostaria de dizer alguma coisa que não nos tenha ocorrido perguntar, Murilo? Olha, eu gostaria primeiro de agradecer o convite para poder falar. Eu acho que eu posso, se eu pudesse falar pelo museu, pela comunidade do museu, para todos, é que todo o Museu Nacional está muito empenhado em fazer esse resgate. Você vê uma união muito grande lá dentro. Então, eu acho que essa força da equipe, de todo mundo lá, está sendo muito positiva e eu gostaria de passar isso para todo mundo, para os seus ouvintes, inclusive. Exatamente. Mas você sabe que nós aqui também estamos muito empenhados e estamos nos alinhando a vocês nesse esforço, que é um esforço quase que sagrado, não é isso? Obrigado. recuperação disso. Vocês recebam a nossa admiração, não só como colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas como brasileira que está aqui fazendo o registro desse esforço que vocês fazem, dessa seriedade, desse empenho, desse profissionalismo, desse amor à própria profissão e à cultura do Brasil e ao nosso país, à nossa história. Já fiz isso com a professora Beth, com o professor Gustavo. Vamos fazer isso com os outros colegas que ainda virão aqui para falar detalhadamente sobre o acervo do Museu Nacional e agora agradecemos também a você, Murilo Bastos, professor biólogo com especialidade em bioarqueologia e antropologia biológica. Muito obrigada por aceitar nosso convite e vir aqui nos ensinar tantas coisas sobre a nossa Luzia e sobre este senhor também aí, um ancião, não é isso? e daqui a pouco nós vamos querer saber o nome dele. Sim, sim. Obrigada, Murilo Bastos, conte conosco, venha sempre até aqui, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até uma próxima. Se Deus quiser. Amigo ouvinte, nós estamos encerrando o nosso Novos Rumos desta tarde, nós agradecemos a sua participação, construindo conosco mais esta edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços. Tenha uma linda quinzena, um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise domingo, 22 horas, mas a partir de daqui a pouco, YouTube para você e se você quiser ficar vendo aí o rosto desses nossos amiguinhos de quase 12 mil anos. Um abraço para você, até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos Novos Rumos Novos Rumos Novos Rumos Tchau.